Olá rapaz, Eclesiastes capítulo 1 versículo 12, a partir do versículo 12, não terminamos provérbios, paramos no capítulo 15 para dar uma pausa, uma respirada e para poder também interligar ou correlacionar com Eclesiastes, ok? Então vamos ler e estudar Eclesiastes, é um estudo panorâmico, é um estudo por cima, é um nada por cima, nada de dicionário, nada de comentários, nada, 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 apenas um estudo indutivo, comparando versículo com versículo, texto com texto, Bíblia por Bíblia e nada mais, apenas uma observação do que exatamente está escrito, está escrito. Então subimos o vídeo do Eclesiastes, de Eclesiastes capítulo 1 versículo 1 ao 11 e agora o versículo 2, observando, apanhando, aplicando e procurando praticar, praticando provérbios, procurando praticar Eclesiastes, ok? Então interaja comigo, assista até o final, é relevante para a sua vida, eu tenho certeza, ok? Eu tenho certeza. Então o tema do nosso vídeo de hoje, o tema do nosso vídeo de hoje é muito estudo, muito estudo, muita ciência é enfado, é enfado, pode ter certeza. O rei, o sábio aqui, ele diz assim, eu, o mestre ou o sábio, o escritor, eu fui rei em Israel e em Jerusalém, versículo 12. Dediquei-me a procurar, a pesquisar tudo o que é feito debaixo do céu, ou seja, ele procurou ter ciência de tudo que existe, tudo, de absolutamente tudo. Ele investiu, foi tempo, pesquisando e botando gente para trabalhar, tanto estudando o céu, estudando a terra, estudando a planta, estudando os animais, estudando principalmente o ser humano, estudando a psicologia, estudando a medicina, estudando toda a teologia, estudando de tudo. De tudo ele aprendeu um pouco, diz aqui, o sábio, diz aqui, o rei, que no caso é Salomão. Ele procurou a pesquisa, ele fez uma pesquisa minuciosa, assim como Lucas fez lá em livro de atos, não é isso? Então ele fez uma pesquisa de tudo o que é feito debaixo do céu, ele estudou o comportamento do ser humano. Por isso que nós subimos alguns vídeos a respeito de provérbios, porque provérbios nada mais é do que o guia prático da vida do ser humano. O guia da vida do ser humano, provérbios é o guia ou manual, provérbios é o manual da vida prática e saudável, espiritual, material, emocional, sentimental, social, moral principalmente. Então assista lá os vídeos que nós subimos a respeito de provérbios do 1 até o 15. Que tarefa enfadonha Deus ordenou a humanidade para nos manter ocupados? Isso depois do pecado, porque antes do pecado não havia essa tarefa enfadonha. Enfadonha. Porque era tudo tranquilo, era tudo beleza, era tudo gostoso, mas o homem caiu, então teve ali uma responsabilidade de trabalhar para poder comer, se sustentar, observar todas as atividades realizadas debaixo do sol e tudo isso é inútil, é sustentar-se de vento, é sustentar-se de vento. Ele observou tudo e chegou a uma conclusão que é tudo inútil, essa correria, essa coisa de construir prédios enormes, construir carro, enfumaçar a cidade, furar poços de petróleo, estudar muito, eles ter quatro faculdades. Ele chegou a uma conclusão que essas brigas, essas guerras, essa ganância pelo poder, essa ganância de ter, essa ganância, essa ostentação de estar na mídia, de estar no holofote, de estar na fama, de estar construindo, destruindo, essa ganância de, isso só traz mais enfado, só traz canseira, porque quanto mais você tem, mais você vai ter que liberar, mais você trabalha, mais segurança, como por exemplo, esse moço que eu citei no vídeo anterior do capítulo 1, versículo 1 ao 12, 160 milhões na conta, segurança que não acabava mais, muita segurança, mas uma segurança ele não tinha, a de, do salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, em vão, em vão guarda, o sentinela em vão guarda, o vigia, e não, as câmeras dele não foi capaz de protegê-los, não foi capaz de protegê-lo, a tua segurança, ela está em Deus, a tua edificação, ela está em Deus, a edificação da tua casa, do seu lar, do seu trabalho, a sua vida, a edificação da sua vida espiritual, material, conjugal, sentimental, emocional, está em Deus, então, salmo 127, assista lá, nós subimos aí, uns quatro vídeos, a respeito do salmo 127, então, ele está aqui, o, 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 o sábio está dizendo que, não há nada que você possa fazer, de materialmente falando, para poder se livrar, das, 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 artimanhas de satanás, para você se livrar e fugir, você vai ter que se apegar com Deus, porque Deus, ele te protege, Deus, ele te guarda, uma certa vez, conta-se essa história aqui, dois pardais em cima do fio, olhando a movimentação dos seres humanos, tipo, eles estavam num fio em Madureira, ou no centro da cidade, ou no centro de São Paulo, e estavam ali, e os dois começaram a conversar, e diziam um para o outro, que movimentação louca desses seres humanos, né, eles correm para lá e para cá, uma doideira, ele acorda cedo, um desespero, uma coisa toda, e o que acontece com eles, o que eles fazem? Aí, o outro pardal, o outro pássaro, disse para ele, respondeu dizendo, é, eles são assim, porque eles não conhecem o Deus que nós servimos, o Deus criador, o Deus de todas as coisas, porque se eles conhecessem o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nós servimos, eles não estariam assim, dessa forma, correndo para lá e para cá, cheio de ansiedade, cheio de desespero, atropelando uns aos outros, matando uns aos outros, eles não estariam assim, e é verdade, parece que somos irracionais, parece, é uma loucura, é o que está dizendo aqui o sábio, o pregador, ele está dizendo isso, o coelete, como alguns gostam, o coelete, não se pode endireitar o que é torto, ou pode, versículo 15, o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando, não pode ser contado, ou seja, se está dessa forma, se nasceu dessa forma, não se pode, não se pode endireitar o que é torto, não se pode, deixa lá, deixa lá, se as coisas nasceram assim, se você acha que está ruim, ora, se você acha que Deus errou, Deus ele nunca erra, Deus ele nunca erra, pode ter certeza, tem um propósito, tem um significado, mas Deus nunca errou nas suas feições, se está torto, se está errado, é devido ao próprio ser humano, é devido a sua mãozinha, a minha mãozinha, porque muitas das vezes é onde nós colocamos a nossa mãozinha com ganância, com ódio, com violência, nós destruímos, mas Deus nunca fez nada torto, nunca fez nada errado, tudo que Deus fez é bom, é certo, é correto e é bom para a humanidade, tudo, tudo, no jardim do Éden foi tudo perfeito, mas o homem destruiu e continua destruindo, destruindo a natureza, destruindo o ar, destruindo tudo, tudo, devido ao que? Dinheiro, 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 tudo envolve dinheiro, tudo, tudo, por mais que o luxo não seja dinheiro, mas envolve dinheiro, e nós subimos lá um vídeo a respeito só do dinheiro, a Bíblia fala cerca de 2.500 vezes a respeito só de dinheiro, assista lá o vídeo, assista lá, o versículo 16, o versículo 16, eu disse a mim mesmo, o pregador ou o sábio falando, ele estudando, ele pensando, ele raciocinando, ele disse, adquiri muita sabedoria, mas que todos os reis deixeiros a lei que foram antes de mim, sim, obtive muita sabedoria e conhecimento, no entanto, quando me dediquei a compreender a sabedoria, olha só, hein, olha o que ele está falando, continuando, e o conhecimento, bem como a estupidez e a insensatez, percebi que isso também era apenas sustentar-se de vento, ou seja, era em vão, era nada, ele está dizendo aqui que uma coisa é inteligência, outra coisa é conhecimento e uma outra coisa é sabedoria, a sabedoria, ela está para frente um ano luz do conhecimento ou da inteligência, porque ser inteligente é uma coisa, ter conhecimento é outra coisa, e nós já falamos isso em outros vídeos, busca lá, e sabedoria é primeiramente vigiar, porque sabedoria sem vigilância, sem prudência, não é nada, não existe, no entanto, você vê na vida de Salomão, a vida de Salomão foi, o Salomão foi o homem considerado mais sábio, no entanto, terminou daquele jeito, por falta de quê? Por falta de vigilância, falta de sabedoria, queria investir sua vida em tudo e tudo a mais, sossega o teu facho, sossega, a vida é uma só, você não vai viver oitocentos anos, você não vai viver mil anos, você não é metusalém, vive uma vida saudável, tranquila, honesta, justa, piedosa, direita, direita, uma vida simples, comum, tem gente que, ele está dizendo aqui, que estudou tanto e viu gente estudar tanto, é filosofia em cima de filosofias, os filósofos estudam, 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 e os teólogos estudam, é PHD, isso é PHD naquilo, a sociologia estuda tanto, mas há um livro que você deveria, como disse o nosso pastor Abraão, muito bom a pregação, a pregação dele, aqui ó, não investe um dia, um minuto em estudar a Bíblia, a Bíblia já tem tudo isso que você está falando, que o filósofo falou, que o filósofo falou, que o, que o, que o social, o que estuda, o estudo social, tudo está aqui na Bíblia, tudo está na Bíblia, você não precisa ler 200 livros, ainda que continue lendo, isso é bom, isso é ótimo, mas você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você filósofo, você que estuda ciências, você que estuda matemática, você que estuda tudo isso, você precisa estudar, ler e estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo isso, a Bíblia aqui ó, toda a biblioteca, toda a biblioteca que foi queimada lá em Alexandria, Alexandria no Egito, está aqui, está aqui, toda a biblioteca de Roma, de Roma, está aqui, toda a biblioteca da Inglaterra está aqui, nesse pequeno livro, esse pequeno livro de 66 livros, está aqui, e se você quer resumir, está em provérbios, se você quer resumir mais ainda, está no Sermão do Monte, então você pode até estudar muito, mas vai ser enfado para a sua vida, vai ser enfado, e ele vai falar isso lá no capítulo 12 de Eclesiastes, estudei, estudei, estudei e não cheguei a lugar nenhum, por quê? Porque é a Bíblia que você precisa ler, estudar e, claro, praticar, se não praticar não adianta, porque sabedoria, sabedoria sem a prática não chega a lugar nenhum, não adianta nada. Então eu disse a mim mesmo, adquiri muita sabedoria, mas que todos os reis de Jesus, além de tudo, que foram antes de mim, sim, obtive muita sabedoria e conhecimento. No entanto, quando me dediquei a compreender a sabedoria, quando eu passei a estudar o que é sabedoria, e o conhecimento, bem como a estupidez, a insensatez que ele procurou estudar também, o que é a estupidez de um ser humano, a insensatez, a tolice de um ser humano, percebi que isso também era apenas sustentar-se de vento, era jogar palavra aos ventos, mas a sabedoria que vem do alto, ela pode te arraigar e ela não é fútil para a sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Busque a sabedoria de Deus. Quem não tem sabedoria, que peça a Deus. Tiago 1, 5. Peça a Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, ela vai te fazer caminhar por caminhos seguros e justos e vai te levar para Deus. Então, interaja, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, ok?